Olha o Guarani aí, com o Miranda levando o perigo, chance de um bom cruzamento que sai, atenção, Campos! Guarani, primeiro gol no Morumbi! Excelente o cruzamento de Miranda! A defesa do São Paulo, no entanto, assistiu à entrada de Campos, que tocou completamente solto para a abertura da cortagem, num gol preciso, golpe de cabeça de Campos. Um Guarani, zero São Paulo, esporte é cultura! Gilberto. Deodoro protegendo a passagem da bola, o cruzamento é feito, Neneca vai ao solo, pênalti! Pênalti de Neneca e Serginho! Estava tão simples a jogada para mandar a bola para esse canteio. São Paulo empata a partida no... Miquel que bateu! São Paulo empata a partida no Morumbi, diante do Guarani de Campinas. Miquel cobrando penalidade máxima, cometida por Neneca e Serginho. 36 da etapa complementar, 1 a 1 no placar.